Já morei numa favela, nem um grande barracão Ali era minha casa, meu palácio imperial Tinha espécie de comida do uso da capital Olhava e dizia, isso não vai adiante Tive um sonho fascinante Foi assim que nesse dia conheci o que eu queria Eu já sabia, não sou doutor Nem também advogado, nunca fui um arquiteto Nem também um engenheiro, nem todo Economista me chamou Loi Martins Loi Martins de Oliveira, diplomado e capoeiro Mas quem quiser, mas quem quiser Meu amor pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor pode ficar sossegado Ali era minha casa, meu palácio imperial Tinha espécie de comida do uso da capital Olhava e dizia, isso não vai adiante Tive um sonho fascinante Foi assim que nesse dia conheci o que eu queria Eu já sabia Não sou doutor, nem também advogado Nunca fui um arquiteto, nem também um engenheiro Eu nem tô com que economista, me chamou loima Tem loima de oliveira, de flumar, de capoeira Mas quem quiser, mas quem quiser Meu amor, pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor, pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor, pode ficar sossegado Mas quem quiser, meu amor, pode ficar sossegado Eu moro em uma favela, no andar de barracão Ali era minha casa, meu falado imperial Dias, tarde de comida, doido da capital Olhava e dizia, isso não vai adiar De volta e apaixonado, e foi antes que nesse dia Conheci o que eu queria, eu já sabia Não sou doutor, de também advogado Nunca foi um arquiteto, de também um engenheiro Então qualquer economista, me chamou loima Tem loima de oliveira, de flumar, de capoeira Mas quem quiser, mas quem quiser Meu amor, pode ficar sossegado Mas quem quiser, 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 meu amor, por favor